Pessoal, muita gente tem um medo lascado do colesterol elevado. Isso mesmo, existem padrões hoje que ditam o colesterol, o seu exame de colesterol em frações, para ver se você tem que fazer alguma intervenção medicamentosa ou não. Só que na verdade o que é mais importante no exame de colesterol se chama Relação entre triglicerídeos e o colesterol HDL, que na verdade não é colesterol, né gente? O HDL é uma lipoproteína que transporta o colesterol. Mas já que ficou assim ao longo da história, HDL é o colesterol bom e LDL é o colesterol ruim, tá bom, vamos lá. Então o que é mais importante é essa relação entre triglicerídeos e HDL. Por que o triglicerídeos ele aumenta? O triglicerídeos aumenta devido a alimentação que a pessoa tem, o estilo de dieta que ela usa e isso é uma prova de que o seu corpo, o metabolismo do seu corpo não está conseguindo quebrar esses triglicerídeos e formar energia a partir deles, tá? Lembra que o triglicerídeos é glicerol mais três moléculas de ácido graxo. Então o triglicerídeos é essa molécula grande, com quatro partes, né? Pra você queimar e oxidar o ácido graxo, essa gordura, o seu corpo precisa desmembrar isso aqui. Tira o glicerol e tira os ácidos graxos, separa tudo isso aqui, deixa ácido graxo livre na corrente sanguínea e posteriormente isso vai pra célula, tá? Pra ser oxidado e gerar energia, é assim que funciona. O corpo de muitas pessoas, o metabolismo não funciona dessa maneira, por isso que vai acumulando triglicerídeos. Aí você vai tendo gordura no fígado e por aí vai, na verdade é desastroso essa coisa. Mas voltemos ao colesterol, o que é mais importante é essa relação aqui, ó. Digamos que você tenha um triglicerídeos de 200 e um HDL de 50, vamos dividir isso aqui por 50. Então, ó, vamos botar aqui 50, 200 por 50, vai ser aqui um resultado de 4, tá? A relação triglicerídeos-HDL que a gente tem hoje, as pesquisas demonstram, e muitos médicos dos Estados Unidos já estão usando esse tipo de coisa, é menor do que 2.5. Se você tem relação triglicerídeos-HDL menor que 2.5, tá beleza. Você tem muito menos chance de ter um evento cardiovascular, entupimento de artéria, AVC, essa coisa toda, do que uma pessoa que tem uma relação dessa daqui, ó, que nós fizemos aqui a suposição, tá? Uma relação de 4. Isso aqui tá muito alto. O risco pra essa pessoa aqui, de ter um evento cardiovascular, é muito maior. Existem pessoas que chegam a 7. Esse número aqui, tanto que o triglicerídeo tá alto e o HDL tá baixo. Essa relação, sim, importa. Mas o pessoal hoje ainda usa só o negócio lá da LDL. Se tem LDL alto, já começa a usar medicamento pra baixar o LDL. Mas, na verdade, não importa muito essa coisa aí. O triglicerídeos com HDL, sim, é importante. Existem outros parâmetros, podem ser verificados, mas eu tô olhando apenas esse aqui hoje com vocês. E, dependendo da dieta, os triglicerídeos podem aumentar demais, tá? E isso aí é muito ruim. Como é que eu faço pra resolver esse problema de triglicerídeos alto, de colesterol, toda essa coisa? Como é que eu faço? Você tem que melhorar a sua alimentação e usar aí produtos pra fazer isso. E você pode fazer isso naturalmente. Você pode usar procedimentos naturais pra resolver esses casos aqui, que eu acabei de falar pra você. E você pode, além disso, se tornar um profissional da área da saúde natural, fazendo um curso de naturopatia. O curso da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, ele prepara você pro mercado de trabalho. Você vai se tornar um profissional da área da saúde natural, um naturopata. A naturopatia, ela é uma profissão, tá? Tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você pode até ter a sua clínica, atender os seus clientes e pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, trabalhar em clínica de outras pessoas, né? Clínicas particulares, como um contratado. Nada impede. O curso, ele dá pra você essa possibilidade. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter faculdade, universidade, não precisa ter graduação. Você pode fazer esse curso na modalidade livre. Você pode fazer na modalidade de extensão acadêmica. E você pode fazer também na modalidade de doutorado. Pra quem aí já tem uma graduação, modalidade de doutorado interessante também. E olha só, no final do curso você vai receber um certificado emitido pra uma faculdade de nível superior, tá? Outro detalhe, é um curso profissionalizante. Você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. São dois anos de curso. As aulas são online. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador e vai assistir as aulas. As aulas são ao vivo, que é melhor ainda. É como se eu estivesse aqui agora, falando com vocês aí do outro lado, em tempo real. E vocês comunicando comigo aqui. É como as lives que a gente faz aqui no YouTube. Não é gravado, é ao vivo, tá? E você pode tirar suas dúvidas, conversar aí no ambiente virtual com seus colegas de classe. É muito interessante, tá? Esse curso pra você. E a didática é muito boa. Os professores são excelentes. A maioria deles professores universitários, tá? Por longos anos. Então, se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. De se tornar um profissional na área da saúde natural, usando terapias naturais. São várias as terapias que você vai aprender dentro desse curso, pra assim você aplicar nos seus clientes e pacientes. Ensinando essas pessoas a terem saúde, a preservar a saúde e também tratar problemas de doenças. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E ele vai dar mais instruções pra você a respeito do curso. Mas comece o quanto antes você que quer se tornar um profissional na área da saúde natural.